Conhecida como o mal do século XXI, a depressão é considerada uma das piores doenças psíquicas da atualidade, capaz de gerar consequências como o suicídio. Ela tem vários sintomas, como tristeza, pessimismo e às vezes é difícil de ser diagnosticada. A depressão tem cura? Como ajudar uma pessoa nessa situação? Entenda agora no Saiba Mais. Quem está aqui com a gente é Jusceléia Rezende, psicóloga do Hospital Universitário de Brasília. Seja bem-vinda. Obrigada e obrigada pelo convite. Jusceléia, vamos primeiro conceitar o que de fato é depressão, que as pessoas não entendem, né? Nem sempre porque eu estou triste ou estou depressiva, né? A palavra depressão acabou caindo no uso popular e hoje realmente muitas pessoas por estarem tristes acreditam que estão ou falam que estão deprimidas. A depressão é um transtorno muito mais sério e muito mais de mais descontrole desse indivíduo sobre as suas próprias emoções. Então o que é depressão? A depressão quando esse indivíduo que está triste, ele além de estar triste, ele está perdendo a motivação, o desejo pela vida. Ele tem uma tendência a ter uma auto-culpabilização e uma mudança muito grande no seu próprio comportamento. Às vezes com ganho ou perda de peso, afeta-se o sono, afeta-se o bem-estar físico, gerando doenças somáticas. Então a depressão ela é um conjunto de características, na verdade ela é um rótulo para vários problemas que esse indivíduo enfrenta e não apenas uma mera tristeza. Também é diferente de tristeza profunda. A tristeza profunda que a gente tem pode ser reativa e ela não necessariamente tem a ver com perda de valor, com perda de autoestima, com culpabilização nem com autocrítica elevada. É apenas uma reação a uma sensação de perda, a perda de alguém, a perda de uma outra, a perda de um status, a perda de uma relação. Então essas perdas geram tristezas. Isso é uma reação e é um estado que a gente fica por um período de tempo. Agora a depressão ela é mais longa, ela é mais complexa e gera mais dificuldades para esse indivíduo de recuperação. Os casos de depressão têm aumentado no Brasil, né? São em média quantos por ano? Os casos de depressão eles têm aumentado no Brasil, como também tem aumentado a identificação desses casos. Então é um somatório. Hoje a gente tem conhecimento que 6% da população em média tem apresentado um quadro depressivo de leve, moderado a severo. O que vai gerar em torno de 12 milhões de pessoas sofrendo desse mal. Só que eu gostaria de deixar claro que a taxa, essa taxa pode ser muito maior, porque não necessariamente a gente consegue identificar todos os casos. Ela é difícil de ser diagnosticada? Pelo perfil do próprio depressivo, ele tende a achar que ele tem que dar conta daquilo sozinho, a se criticar e a se culpabilizar pela própria tristeza e pela própria falta de energia e condições de lidar com as suas dificuldades. Então ele mesmo se inibe, ele mesmo se esconde até que isso se torne moderado a severo. Então sim, é muito difícil de se identificar. E é muito estigmatizado. Então ninguém gostaria de ter o rótulo de você é uma pessoa depressiva. Tudo vira depressão na sua vida, né? Então as pessoas às vezes omitem esse fato até que ele se torne grave o suficiente para ser percebido. E vale a pena ressaltar a diferença entre estado depressivo e depressão, né? Nem sempre a pessoa que está em um estado depressivo tem depressão. O estado depressivo, ele é uma tristeza. A pessoa está com humor deprimido, está com um pouco menos de vontade, mas normalmente é um estado reativo. Reativo é uma perda, reativo é uma situação de vida conflituosa e passa. Ele não tem uma duração prolongada. A depressão, ela já tem uma duração mais prolongada e além dela ter uma duração mais prolongada, tem junto com ela culpabilização, perda de autoestima, perda de motivação, mudança nos hábitos alimentares, tanto para ganho quanto para perda de peso. A outra coisa que acontece são mudanças somáticas. A pessoa tem mais tendência a reações psicossomáticas relacionadas ao estresse, ao quadro depressivo. Então a insônia é uma reação, fadiga, né? Sofrimento físico mesmo acompanha o quadro depressivo. A Luiz Itonê, da Rádio Mangabeira FM, em João Pessoa, Paraíba, enviou uma pergunta para a gente. Essa emissora faz parte da Rede Nacional de Rádio. Como podemos saber quando se está com depressão? Isolamento e falta de ânimo é comum? Sim, é comum. É muito comum que o isolamento aconteça e a falta de ânimo, mas isso não por si só caracteriza um quadro depressivo. Mas é um indício. E se você tem esse indício, é importante que procure ajuda, para que você identifique se você tem um quadro depressivo ou mesmo alguma coisa orgânica. Muitas vezes, o que a gente sente como depressão ou um estado depressivo, ele pode ser fruto também de um hipotiroidismo, né? De um transtorno hormonal que essa pessoa tenha. Então é muito importante que na presença dessas mudanças de comportamento, nessa mudança no estado do humor, na labilidade, ou seja, um dia eu estou bem, no outro dia eu estou mal, e isso perdura por muito tempo, que as pessoas procurem ajuda. Porque pode ser sim um quadro emocional e vai precisar de um tratamento, pode ser sim um quadro orgânico, que também vai precisar de um tratamento, e normalmente os tratamentos são feitos conjuntos. Por isso a importância de ir num médico realmente, para ser diagnosticada, né? Não se automedicar, não pensar que está com depressão e em busca de remédio que os outros tomam, né? Tem que ter muito cuidado com isso. Tem que ter muito cuidado com isso. O médico, ele é sim a nossa porta de entrada, os prontos-socorros são portas de entradas também, para quem já tem uma síndrome do pânico, já tem algum tipo de reação psicossomática, pode ser a primeira busca de ajuda real para esse indivíduo. Entretanto, você também pode buscar profissionais da psicologia, que vão sim fazer uma primeira avaliação, e vão encaminhar para o médico, porque é preciso fazer os diagnósticos diferenciais. E você como familiar, como amigo, o que fazer para ajudar uma pessoa que está nessa situação? Às vezes a pessoa não quer nem sair de casa para fazer um tratamento, às vezes ela não quer nem externalizar, como você bem disse aqui, né? Ela fica tímida, não quer que os outros descobram que ela está depressiva. O que fazer? Essa é uma pergunta bastante importante, porque, primeiro, o familiar, ele normalmente tenta resolver todos os problemas pelo indivíduo. E quando ele passa a resolver todos os problemas na tentativa de que ele fique bem, ele pode não estar ajudando que esse quadro seja resolvido. Então, o suporte social é muito importante, estar do lado da pessoa é muito importante, buscar ajuda para essa pessoa poder lidar efetivamente com um profissional do seu lado é muito importante. Então, existe atendimento domiciliar. Em casos de já ideação suicida, algum tipo de risco maior, você também pode contar com outros profissionais, como para o próprio corpo de bombeiro, se é uma situação de crise. Mas vamos pensar só num quadro depressivo. Ele pode sim ter o atendimento domiciliar, pode ser feita uma abordagem. Agora, não, não deu nada certo. Eu preciso buscar ajuda também para mim, que convivo com o depressivo, porque não é fácil com essa convivência. É difícil saber lidar e, normalmente, gera um impacto na nossa sensação de frustração, de incompetência diante daquele indivíduo que a gente gosta. Então, não conseguiu ajuda para ele, busca ajuda para si, porque talvez ajudando a si mesmo, você vai conseguir influenciar mais o comportamento e a busca de ajuda do outro. A Cleide Oliveira, de Belo Horizonte, Minas Gerais, é ouvinte da Rede Nacional de Rádio e também tem uma dúvida. Qual a idade que é mais sujeita à depressão? Quais os principais motivos, causas da depressão? Não existe uma idade onde você é mais suscetível à depressão. A depressão, ela pode acontecer em qualquer fase do desenvolvimento. Entretanto, assustadoramente, tem subido o índice de depressão em jovens, crianças e idosos. E isso é algo que é preocupante nesse momento, porque a população de idosos cresce muito, nós temos um grande número de crianças, os pais hoje trabalham, ficam fora de casa, e essas crianças normalmente são cuidadas por terceiros. Então, a gente tem duas populações extremamente vulneráveis e tem subido bastante o índice de depressão. Como é que eu digo que uma criança tentou suicídio? Eu digo porque a gente vê o comportamento de isolamento, dependência dos pais, ansiedade de asseparação. São crianças que têm mais doenças físicas. O estado emocional dessas crianças produzem reações fisiológicas de adoece com mais frequência, tem problemas de sono, vivem mais cansadas. Então, a criança, ela pouco fala das suas emoções. Ela mais mostra no teu corpo e no teu comportamento do dia a dia. O idoso idem, ele também não fala tanto, mas ele vai se inibindo, vai se isolando, chegando ao ponto de que ele não tem mais interesse pela interação social. A Cleide fez mais uma pergunta, vamos acompanhar. Fora o tratamento com remédios, quais as outras possibilidades de tratamento que o depressivo tem para se tratar? O tratamento com remédio, ele é muito utilizado. Agora, ele também não pode ser utilizado único e exclusivamente. Um transtorno depressivo, ele demora para ser construído. Ele não aparece. As pessoas acreditam que é uma reação a algo. Não. O transtorno depressivo, ele é construído ao longo da vida, pela nossa história, pela forma como a gente aprende a lidar com as dificuldades. Então, quando eu tenho um transtorno depressivo, eu preciso ter um tratamento concomitante, que seja pela psicologia, que seja por um profissional, que vai lidar com a mudança de comportamento. Porque tirada a medicação, no futuro, essa pessoa aprendeu a lidar com as dificuldades. Então, ela teve um crescimento e a medicação vai empoderar essa pessoa de que ela tenha mais motivação, capacidade e energia para fazer essas mudanças de comportamento. Junto a isso, atividades físicas, práticas corporais, meditação, práticas de magnifúmula e outras práticas. E também cuidar do seu suporte social. O depressivo, ele fica mais isolado. Então, ele precisa buscar alternativas onde ele abra, amplia o seu leque de contatos sociais para que ele possa ter mais estimulação em sua vida. Para encerrar, o Damião Neres, de Vitória, Espírito Santo, quis participar do programa com a seguinte pergunta. Por que a doença tem avançado tanto nesse novo século? Ela é uma das principais causas do suicídio? Sim, ela é uma das principais causas do suicídio. E nesse século, a gente teve uma mudança muito grande na interação social. Então, nós somos o século do isolamento, do imediatismo. Então, hoje a gente precisa de comer, a gente pede pelo telefone. Então, a resistência à frustração diminuiu e as pessoas também estão sendo criadas um pouco menos de convívio familiar. Então, possivelmente, isso tem um reflexo, sim, na forma como a gente vai formar a nossa capacidade de lidar com as adversidades ao longo da vida. Juscelia, muito obrigada pela presença. Espero que volte sempre. Eu que agradeço. E para mais informações, vocês podem buscar no site da EBSER, como também no site do Centro de Valorização à Vida, do CVV. Muito obrigada pela presença, novamente. E você, se tiver dúvidas ou quiser sugerir algum assunto, entre em contato com a gente pelo nosso e-mail programasnbr.ebc.com.br ou pelo nosso WhatsApp 619-9645-7037 e ainda pode acessar o site da Rede Nacional de Rádio www.redenacionalderadio.com.br Obrigada por sua audiência e até a próxima. Obrigada.